Escuta, olha, linda, né? Pois é, aqui na Bentley, tem essa aqui que é muito linda e muito mais. O Ariel deu uma detonada nos preços aqui, pro seu verão ficar mais fresquinho, certo? É isso aí. Vamos começar mostrando, Ariel, aqui, olha, shortinhos, tem várias cores, o que é aqui? Material que é esse? Malha, malha. Malha, né? Malha. Decido penteado, mercelezado, coisa de primeira, olha, costura, super bem feito. Quanto é que você tá fazendo? 750 apenas. Tá super bom, 750 cruzeiros. Agora, olha a blusinha, gola alta, é de primeira qualidade. Quanto é que você tá fazendo essa blusinha? 990. Você viu? 990 cruzeiros, tem várias cores também, tá, ó. Várias cores, várias cores, olha essa aqui, linda. 900 e quanto? 90. 990, tem outros modelos também, se você quiser, ó, com botãozinho, tá? Agora essa outra aqui é o filarinhão também. Dá uma olhada, camiseta com silk de cores cítricas, né? É isso aí. Vai ser o uau desse verão. Quanto é a camiseta? Fala. 850. 850, tem várias e, é claro, tem também as outras aqui, ó. Ecológicas, tá, 850, tá? Várias cores. Agora, aqui, bermuda e sarja, é isso? Bermuda e sarja, quatro modelinhos de várias cores. Quantas, qual o preço? 1190. 1190. E pra terminar, conjunto em viscose, tem com regata e bermuda e vários outros modelos. Quanto é que tá o preço? Lusa com bermuda. Qual o preço? Fala pra mim. 3,900. 3,900. Então, confira. Bentley fica na rua Tabapuã, 1314 no Itaim. O fone é 8151698. Aceita um chequinho pré e, se quiser, facilita tudo duas vezes. Você não pode perder. Tchau, tchau, tchau.